Fala viajantes, vocês que acompanham o canal, beleza, olha só, adiei ao máximo a entrega do meu Playstation 3 Mas não teve jeito galera, chegou a hora de devolver o meu Playstation 3 Fala aí galera, tô aqui numa loja aqui do centro da cidade pra fazer um flash aqui pra rádio né E antes de mais nada eu queria convidar você pra se inscrever no nosso canal, você que tá aí assistindo o nosso vídeo né Lembrando que a nossa viagem começa em janeiro, nós vamos viajar um ano pelo Brasil Então nós continuamos ainda trabalhando aqui na rádio e tal, mas em dezembro a gente vai tá saindo E em janeiro a gente começa a nossa aventura, então se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra poder ajudar a gente aí, tá bom? Saindo aqui do centro galera, deixa eu te falar um negócio pra vocês, aconteceu um negócio triste viu Meu cavaquinho galera, deixei ele parado ontem em casa, sozinho, cochilei lá no sofá Quando eu fui olhar mais tarde meu irmão, soltou o fundo do cavaquinho ali a parte onde fica as cordas E ali perto do braço também, tentar devolver agora né, pra ver se eles reconhecem aí que o trem é frágil demais Tá doido Pois é galera, aí eu comprei o cavaquinho no Mercado Livre né Então eu fiz uma reclamação lá e aí apareceu um código lá pra mim devolver, porque eles não fazem troca Na verdade eu solicitei a troca né, mas aí agora eu vou ter que mandar de volta o cavaquinho pra eles Pra eles analisarem lá e liberar novamente meu dinheiro, pra que eu possa fazer uma nova compra Mas agora eu já não sei se eu vou comprar desse cavaquinho mais né Tô chegando aqui na agência dos Correios agora pra gente tentar mandar de volta o cavaquinho Vamos lá Bom galera, não tem a caixa mais do cavaquinho que eu acabei jogando a caixa fora né Vamos ver se dá certo ali, postar ali, ver se tem alguma caixa de descolência Cavaquinho já postado de volta né galera, vamos ver agora se não dá erro, tomara que não demore pra devolver o dinheiro né Cheguei aqui na casa do ganhador né, vou entregar agora ali pra ele Bora lá Aí cara, o ganhador aqui do Playstation, deixa eu entregar logo o que eu quero colocar aqui pra você Tá dentro da sacola, tem quatro controles Aqui ó, Playzão Mas já dá pra se divertir um bocado né Gente, o Alex é um parceiro nosso aqui né, na cidade a gente já se perca há muito tempo E também é um dos incentivadores da gente né, tá, torcendo também pra nossa viagem Eu fiquei feliz de entregar pra você, que é uma pessoa que eu conheço, que a gente é parceiro, que a gente gosta E legal, e legal pela iniciativa também de vocês, é uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de estar fazendo Na verdade, todo mundo precisando, é pós-pandemia Então assim, muito legal, siga lá, Douglas Batista, se inscreva no canal E tamo junto, precisando Valeu pessoal, já me durei É galera Tem gente que tá triste porque entregou Tentei adiar ao máximo né, mas Tem que entregar né Saudado do meu Playz já viu gente Só as 60 de jeito Batista E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.